Com a bola E ela virou cheia de graça Minha feira Beijando na beira Tá beijando não Santana, duas horas em casa Princesa do sertão Por onde tudo passa, passarinho Eu gosto tanto que essa gente voa Que leva a vida da solida à toa Solida à toa, solida à toa Que leva a vida da solida à toa Que leva a solida à toa, solida à toa Que leva o meu recado a essa gente Quero que o público tem que descer Jó de manhã E ela virou Com a mão de um doido, eu vou morrer E ela virou cheia de graça E ela virou cheia de graça E ela virou cheia de graça Mas eu vou me ver, eu gosto tanto que essa gente voa E ela virou cheia de graça 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 Boa noite, gente! Boa noite! Boa noite!